E vamos que vamos, já com o nosso primeiro passo a passo de hoje. Vamos aprender a fazer uma flor de Natal em papel crepom italiano. Olha que maravilhoso esse trabalho da Tânia. Maravilhoso! Tânia, bem-vinda, boa tarde. Obrigada, Rogerinha. Olha, mas você nos surpreendeu agora, hein? Hoje eu quis trazer só coisas de Natal, né? Coisas de Natal, entrar no clima. Já entrar no clima, nós estamos aí há um mês e pouco, né? Menos de dois meses para o Natal, faz rapidinho. Muito! E é interessante que essa técnica, do jeito que você montou, fica diferente, né? Do que você já apresentou aqui. Fica, fica. E é muito fácil de fazer, viu? Eu até trouxe uns papéis diferentes para você ver. Eles são também crepom italiano, mas são metalizados justamente para a gente usar nessa época. Entendi. Olha que legal. Então, é até legal a gente... Hoje é feriado, muita gente em casa... É, conhece. E que ainda não conhece essa técnica, né? Para conhecer, porque não é um papel crepom comum que a gente vê nas papelarias e usa muito para a área escolar também, né? Isso, isso. Esse aqui é o italiano. É, esse é mais estruturado, ele tem 140 gramas, então ele tem umas ranhuras, que é justamente isso que possibilita a gente fazer o molde na folha, na feta. Esses são os metalizados que você falou, ó. Isso, exato. Olha que lindo. Muito lindo, viu? É, graças a Deus. Nosso diretor fez as contas. Faltam 52 dias para o Natal, gente. Já está aí, gente. Já está aí, né? Então, para quem quer fazer, vender, decorar a casa, a oportunidade é agora, é começar já. É isso aí. Então, hoje eu vou ensinar a fazer a flor de Natal, a poinzétia, né? Que é bem conhecida. E o que a gente vai precisar para elas, né? A gente vai cortar no papel vermelho, né? Eu cortei três tamanhos, tá? Aqui eu fiz com 8 por 8, 9 por 9, 10 por 10, tá bom? E a folha, eu pus 12 por 12 para ela ficar um pouquinho maior. O corte delas são todas iguais, inclusive da folha. A gente vai cortar na diagonal, desta forma, assim, tá bom? Então, você cortou o quadrado. Isso, eu cortei os quadrados e aí eu cortei ela na diagonal. Só corta na diagonal. Isso. Aí, o que nós vamos fazer? A gente vai virar ele assim, porque eu preciso que os veios fiquem para cima. Então, aqui está para cima, eu vou virar e colocar para cima, tá bom? Aí, aqui a gente cola um... Me explica melhor essa parte, como é que é. Então, vamos lá. Eu cortei o papel. Tá? Cortei na diagonal. Ele é sempre de pezinho, né? Tá. Na vertical. Aí, eu cortei ele na diagonal, o papel. Aí, eu vou virar ele assim de bico e vou virar para que as ranhuras fiquem para cima, as duas. Ah, tá. Tá vendo? Ranhuras para cima, ranhuras para cima. Certo. Tá? Aí, eu vou pegar o fio de arame e vou colar aqui no meio, tá? Eu já trouxe aqui eles adiantados. É assim, cola branca mesmo, você cola. Cola branca, ela demora um pouquinho para pegar. Então, você tem que ficar apertando para ele entrar mesmo a cola nas ranhurinhas. Ou a cola quente. Só que tem que tomar cuidado para... A cola quente cola é mais rápido, mas é um pouquinho mais delicada, né? Pode machucar. Sim, verdade. Tá? Então, aí, aqui eu tenho todos eles coladinhos, tá? E agora, nós vamos cortar para modelar. Então, eu viro assim ela de cabeça para baixo, né? Com a ponta para cima. E com a tesoura, eu vou tirar este bico aqui, tá? Então, eu venho aqui, tiro este bico. A mesma coisa deste lado. Não precisa. Não precisa. O que vai definir o tamanho da flor é o corte dos quadrados, tá? Pode fazer menorzinho. Então, sempre um centímetro de diferença entre um e outro, tá? E a folha que eu faço um pouquinho maior. Então, cortei aqui a minha primeira pétala. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer este movimento assim, ó, que é justamente para dar o movimento na folha, né? E como esse papel crepom, ele é mais estruturado, só de você fazer esses movimentos já fica, né? Já fica. Aí, eu torço ele um pouquinho assim e eu já tenho uma pétala ou uma folha, né? Porque a flor já está... Olha que bonito que fica. E a mesma coisa com a folha, o mesmo corte, tá? A gente tira esse cantinho aqui, faz esse arredondadinho, virou, faz o arredondadinho assim e a mesma coisa, tá? Esse movimento, delicadamente, ele é resistente e vira assim, tá? Então, assim é que a gente corta as nossas folhas e as nossas flores. Tá. Para montar, os miolinhos, tá? O que a gente pode pôr nos miolinhos? Eu coloquei aqui essas continhas de bijuteria douradinhas que eu encontrei, tá? Pode ser assim. E pode ser também enroladinho no fio de arame com o papel crepom amarelo. Tá. Aí pode ser qualquer uma delas, eu vou usar essa daqui, tá bom? Então, o que a gente vai precisar? De quatro pétalas de cada tamanho. Quatro pétalas de cada tamanho. Tá? Então, eu tenho quatro pétalas de cada tamanho e agora a gente vai começar a montar. E folha tem uma quantidade? Não. Ah, eu posso pôr uma, duas, tá? Eu às vezes ponho duas, ponho uma. Então, eu peguei os meus três miolinhos aqui e vou começar a posicionar assim na altura da primeira pétala. Essa é a primeira camada, tá? A gente põe assim, pode ir virando. E eu vou prender, neste caso, com a fita floral, porque ela tem elasticidade, tá? Então, a gente vai prendendo desta forma, ó. Dá umas duas voltinhas, vem e põe a terceira. Virou. Aí a gente dá um espacinho aqui assim, encaixa a quarta. Então, temos aqui, aí depois a gente vai ajeitando. Acertando, né? Tá? Temos aqui a primeira camada. Aí a gente vai pôr a seguinte, mais quatro. Essas quatro, a gente vai intercalar aqui no vão da primeira, tá? E vamos enrolando. A próxima, aqui. Tá vendo? Nossa, mas fica tão lindo, hein? Fica lindo. Já pensou pra você fazer? E dura, viu? E dura bastante. Até a coloração também? A coloração é assim, o papel com o tempo, ele desbota um pouquinho, mas dura muito tempo. E eu acho legal desbotar, porque as flores também, quando elas morrem, elas desbotam, né? Justamente, verdade. Então, você pode sempre estar usando o seu arranjo, tá? Então, aqui. Pensou fazer uma árvore de Natal? Só com ela? Só com ela? Fica maravilhoso. Que linda. E agora a gente vai colocar a última camada. Aqui eu coloquei três camadas, mas a pessoa pode colocar. E aí, a última camada é na direção da primeira, tá? Então, a gente vem e vai enrolando. A gente enrola e depois a gente ajeita no final, tá? Conta pra gente o que você está achando desse nosso programa desta quinta-feira, 2 de novembro. Vai lá no nosso Instagram, estamos ao vivo. Deixa seu nome, cidade e estado. Participe. Arroba Faça Você Mesmo TV. Tenho certeza que vocês estão adorando essa aula da Tânia aqui. Então, aí aqui é a última das pétalas. Aí a gente pode puxar um pouquinho assim, tá vendo? E aí nós colocamos as folhinhas. Eu fiz duas aqui. Mesma coisa, a gente não corta a fita floral. A gente vai enrolando sem cortar. Aí prendemos bem, a gente finaliza o cabo enrolando a fita floral até o final. Pronto. Tá prontinha. Olha que rápido que é. Super rápido, gente. E o legal é fazer isso que você fez, né? Você faz... Prepara todas as pétalas, tudo certinho. Deixa separado, depois monta de uma vez só. É isso aí. E até para produzir várias. Coloca uma juntinha da outra, ó. Para a gente ver. Ai, que lindas. Ali naquele arranjo que você trouxe... Eu fiz com brancas, tá vendo? A branca e a prata. Eu fiz uma mesclada com dourado. Que lindo, hein? Muito lindo, viu, Tânia? Parabéns. Nós estamos passando os seus contatos para todo mundo seguir. Esse daqui eu trouxe para você dar para o seu bebê. Ah, obrigado. A mamãe Noela. Olha que graça. Olha que linda. Também as bonecas que você faz, né? É tudo de crepom. Tudo de papel crepom, ó. Olha que lindo. Parabéns. Dá para todo mundo fazer muitos arranjos até o Natal, hein? Porque é muito fácil. Sim, é verdade. E por favor, ao fazerem, compartilha com a gente lá no nosso Instagram. Marque a gente, porque a gente adora. Marca também a Tânia. Siga lá as redes sociais dela. Ali embaixo eu estou vendo também tem uns vasinhos, né? Isso, aquele lá é um sachezinho embaixo e tem a rosinha por cima. Eu fiz em tons de Natal para você também decorar com ela. Que bonito. Parabéns, viu? Obrigado por ter vindo. Obrigada, Rogério. Bom feriado para você. Obrigada, gratidão. Seja sempre bem-vinda aqui, tá? Muito obrigada. Obrigada, viu? Obrigada, adoramos. Adoramos sempre, né? Obrigada. 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 Obrigada.